E aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, se aí já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros Aí é xinerai, aí vocês tomou Toma Aí rapaziada, o pião tá acontecendo hein, vocês acham que não ia acontecer né Ó o bagulho, é múbia, é xinerai, o que mais tem é xinerai Aí rapaziada, ó o não Só salvinho Rapaziada, não esquece de me seguir no Instagram, sério do Gabriel Grau com 2A e 2U Que lá eu posto meus conteúdos, certo? Posto meus histórias, aqui no pião aqui eu vou fazer uns histórias já Entendeu? E você que me acompanha tá ligado Certo rapaziada, você me acompanhando lá Você vai ver as paradas antes Deu pra entender como que é aí? Sabadão como? Ó o não Aí o mobizão, verde Vem com nós rapaziada, não esquece de compartilhar com os parceiros Esse vídeo aqui, certo? De pião assim, não sei se vocês gostam de vídeo de pião Comenta aí rapaziada, vocês gostam de vídeo assim de rolê, ó Xinerai, ó, se liga aí, ó É xinerai, é bike motorizada Será que algum dia ela vai lançar uma bike de ser motorizada? Fazer um projetinho, velas Ó o não Aí ó, mobizão também, ó Será que ela vai lançar um projetinho algum dia? Montar uma bike motorizada? O bagulho é chave, hein? Fazer um projetinho Tô querendo gravar uma história aqui, mas os parceiros tá acelerando lá na frente Aí tem uns pra trás, outros pra frente Aí não vai não Aí não vai dar pra fazer um projetinho, não É, mas o bagulho tem o que? Umas Vou chutar aqui, umas 24 motos, eu acho 25 motos Ó o não 25 motos 25 parceiros no pião Não esquece Só um salvinho Aí ó Esquece Bike motorizada Do jeito que vocês gostam Ó o não E aí Primo Que é o que tá acontecendo, hein rapaziada? Aí ó Conta a Shinerai vermelha aí, ó A Shinerai na quebrada tá ressuscitando, hein? Tá aparecendo Tá fazendo acontecer, ó O parceiro aí vai vir junto Cola junto o parceiro Oh não Aí Zé, olha a descida que os caras querem descer Aí as chineiras sem freio As chineiras sem freio aqui Não vai descer não Pra subir é triste Olha o parceiro E aí o parceiro, olha a descida que os caras querem descer A descidora Olha o não Oh no Olha o peão aí, nós fazendo acontecer rapaziada Só um salvinho A lombada Zé, nu Os parceiros Aí os caras estão acelerando Tem que ir devagarzinho Na manha do gato Os caras estão acelerando Aí os parceiros ficam pra trás Oh não E aí E aí E aí E aí E aí E aí E esquece, ó, louqueiras, no grau Vamos encher ali, João Parar no posto aqui, certo, rapaziada? E, rapaziada, vou estar parando o vídeo um pouco aqui, certo? Já, já volto com vocês, só um salvinho E, rapaziada, voltei aqui, certo? Agora o pião vai, hein? Aí, ó, deu o ver, deu o ver, deu o ver, só um salvinho Vamos acelerar Deu o ver, deu o ver, rapaziada Enquanto deu o ver, vamos mandar um grauzinho aqui no posto Ou será que dá ruim? Mão no chão, ó o Miguel, ó o Miguel Chima, ó o Miguel Oh, não E aí? Furou, né? Tá, estamos chando rapidão É isso mesmo, João, fazer o quê? É nós, João, estamos juntos Amanhã vai pra praça Pode pá Depois eu te dou um salve, mais tarde Vamos aí, vai, vai tacar também Pode pá Os parceiros da Mobilat Da Bike Leste, o bagulho logo, deu ruim, João Bora aí, Cauã Ah, não Os caras não querem ir pro pião, parece? Uns eu acho que já acelerou, zé Ah não, tá esperando lá na frente, ó Bora pro pião, né? Ah, ou não Caraca Agora vai, agora o pião acontece O pião tá acontecendo, hein, rapaziada O pior que eu não vou ir na frente não Falar pro Luquinha chama na frente Toma, olha o aço grau aí, ó Desce Aí manda na crifiteira de manobras, hein Só marcha no QF Vai na frente, ó Pode ir Pode puxar meus parceiros Só um salvinho Ah, ou não Aí, rapaziada Era o pião que vocês queriam itinerar Aí na quebrada Aí, ó O bagulho tá acontecendo, hein O certo mesmo era Vai marcar o pião todo sábado, tá ligado? Ou todo domingo, não sei Que aí, tá ligado? Fazendo pião todo final de semana Vai Os caras vai Vai, vai Como fala? Os caras vai Vai encostando junto, tá ligado? Vai conhecendo aí as quebradas aí Os moleques que tem itinerário Vai começar a encostar também nos piões, entendeu? E vai acontecendo Olha os pipocos Olha os meu lado aí do parceiro, ó Esquece Os caras andam muito rápido, Zé Na frente Nú Aí ninguém acompanha Os caras Tá postando corrida, Su Ah, ou não Aí não vai, não O Luquinha já tá bravo Não vai, não vai, não vai Aí, não dá nem pra eu saber pra onde que os cara foi E os moleque que tá na isca ou não tá? Só um salvinho Moleque que tá na isca, Zé Ó lá, já se perdeu, já se achou um ou outro Ó, dois de bike legion foram embora Que um furou o pneu e aí foi, João É mesmo, né, João, os dois Ó Vai aí, Luquês, vai na frente aí Aí, ó, bora aí Mané, tá faltando duas chineraia e branca, gente E agora, como que dá um saldo nos parceiros? Nem conheço Nem conheço o moleque direito, tá ligado? Não sei se eu tenho um número, se eu não tenho Aí não viveu, não Ah, poxa, Zé Aquela ali tá pipocando, hein Já já o Lucas vai pegar o capacete, pegar a câmera Certo? Aí, apareceu o ar, você tava perdido Os caras tá tudo subindo, João Marcos Freire, rapaziada Domingão, bagulho e foca, hein, Marcos Freire Trazer uns conteúdos pra vocês no Marcos, hein Tá faltando duas chineraia e jet branca, pai Cadê os parceiros? Esse cara tava com nós no posto E depois Desapareceu Ó Aí, mandou, hein Ó o Luquinha, tá Esse grau, né, tá começando a mandar, hein Esse grau, né, tá começando a mandar, hein Só um salvinho Ó os parceiros aí Toma Toma Aí vocês tomou, tá Esquece Ó, encostou o salvinho Esquece O pião tá acontecendo, hein Toma, de lombada E aí E essa rua? Essa rua é chave pra mandar, hein? Se liga. Se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Mas o pior tá acontecendo, hein? Ó o não. Não esquece. Oh, não. Não esquece. Ó o peão de chine, lá, hein? Eita, puxa. Vamos ver a chineira do parceiro, que a do parceiro parece tá com a relação zoada. A relação do parceiro parece tá zoada, tá ligado? Então vamos escoltando ele. Descoltando o parceiro. Ó o não. Ó a água aí, ó. Minha motinha logo morreu. Ó o não. Música Só maluqueiras no grau, esquece Ih, não foi não Ah, os parceiros tá faltando Cada vez que nós andamos Tá ficando três pra trás Ah não, os parceiros tá lá na frente, eu acho Toma, grauzão, zombada Fé no banco 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 Gritando Caseado, acho que foi isso aí Esse vídeo já ficou meio longo, tá ligado? Vou soltar o capacete com o Luquinhas Tá sem o capacete Pra ele não ficar sem filmar, tá ligado? Aí eu vou soltar o capacete pra ele filmar, certo? Então, rapaziada, é nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de seguir nós no Instagram Gabriel Grauco do Isai2u, certo? Que lá nós postamos os perrecos, os stories lá E tá ligado, macha, certo? É nóis, só um salvinho Não esquece de deixar seu like E é nóis, fui! E é nóis, só um salvinho E é nóis, só um salvinho